Bem-vindo, próximo ouvinte. Oi, Start. Desculpa, mas temos que interromper seu programa. Puxa, sério? Sim, temos que ver tudo o que aconteceu esta semana no Cartoon. Mas não fica assim. A sua rádio é ótima, não é, Finn? Gostei. Tá bonitona. Os ursos atravessaram a rua, Tom coçou a cabeça, um gorro caiu do céu, um pássaro bateu na janela, mas os titãs nem perceberam, Steve e Connie brindaram com suco, o laço expirou, o irmão do Jorel andou sobre uma mesa e Mordecai e Margaret foram ao cinema, mas o filme queimou. Desculpe, pessoal, nossa cópia de Carter e Briggsette sofreu combustão espontânea. Então, no lugar, vamos passar outra semana no Cartoon. Aproveitem. Tem uma ideia melhor? A gente nunca anda pra cá, Jake. Olhem, tá ali. Que bom! Beleza! Outra semana no Cartoon. Esta semana, Finn e Jake comeram uma pizza que custou 200 dólares. 200 dólares. É, eu achei muito caro. Por exemplo, neste parque aquático, vendem toalhas estampadas com uma simpática gotinha por 2 dólares. Quer dizer, com o valor desta pizza, poderíamos comprar 100 toalhas da gotinha. Esquicho! Eba! Por outro lado, conhecemos os pais do Percy, o pai do Rigby e o pai do Richard. E na casa do irmão do Jorel, vi um quadro de alguém muito parecido com ele. Atrás do Clarencio, achei um desenho do Finn. Nesse grupo de vilões, vi duas espécies de Mordecai, mas com três olhos e cérebros gigantes. E vimos um senhor muito parecido ao que conhecemos no episódio anterior. Claro, por que não? Por outro lado, um caranguejo agarrou com sua pinça a orelha do polar, gerando caos. Caos! Caos! Além disso, notei que os desenhos gostam de andar na moda. O Sr. Gus se vestiu com uma calça Santro Peito. E como podem ver, é o que está se usando. O titio-avô usa bigode. E como podem apreciar, é o último grito da moda masculina. Bigode! A tigresa comprou sapatos de salto alto, mas ninguém está mais na moda que o Steve Pizza. Espera, o Steve Pizza continua pixelizado. Ou não. Pronto, já chega de castigo. Já é isso aí! Titio-avô tá ligado nas paradas! E enquanto uns compravam roupa, outros preferiram rasgá-la. E depois cantaram isso. Somos uma família! Não sei o que rima com família! Somos uma família! Não sei o que rima com família! Isso não é verdade. Por exemplo, Brasília, Mobília e Cecília rimam com família. Por outro lado, esta semana, muitos personagens se assustaram. Principalmente Finn e Jake. E não é pra menos, já que foram visitados por fantasmas. Assim como Tom e Jerry. E as meninas superpoderosas. Portanto, hoje, em Analisando Coisas, vamos analisar fantasmas. Pra começar, comprovei que é impossível esbarrar no fantasma. Além disso, vi que gostam de comer. Ainda que, em alguns, a comida atravesse o corpo. Também notei que gostam de música. Mas o que os fantasmas mais gostam são as festas. Nós vamos comemorar! Que tédio! E também descobri que quando os fantasmas se vão, deixam tudo feito um caos. Caos! Caos! O caos é importante! Esta semana, comemoraram o aniversário do Steven. E adivinha em quantos anos ele fez? Surpresa! 14. E o que acontece se invertermos esses números? Número 41. Uau! Caramba! Conspiração! Sim. E vejam que número estava na tela justo quando os Wattersons entraram. 14! Conspiração! E na mesa do Start tem 41 papéis em branco. Conspiração! Você também percebeu? Eu anotei todas as coisas estranhas de hoje. Coincidências estranhas. Saber se são só coincidências estranhas é um dos mistérios desta semana. Como saber como a docinho faz para fazer sombras de bichos se ela não tem dedos? Ou por que razão quando as gemes se esticam, suas roupas também se esticam? Mas quando o Steven faz, não. Ou como fez este cozinheiro para fazer girar dois ovos crus? Sendo que na vida real, os ovos crus não giram. No entanto, se fervermos até ficarem cozidos, eles giram. E Polar estava vendo televisão tranquilamente dentro da geladeira quando do nada a televisão desapareceu. Igual a este café e a este diamante. Esperem, ouviram isso? Vamos e vejam se tem alguém lá fora. Quem era essa? Gil, bem. Agora entendo por que estavam desaparecendo tantas coisas. Conspiração. Mas saber como é possível que Greg não tenha bronzeado as pernas e parte dos braços, sendo que sempre está de bermuda e regata, é sem dúvida o mistério da semana. Esta semana vimos muitos personagens secundários interessantes. Como esses pizzaiolos, o homem cara de pato, os habitantes do planeta Disco, Gotinha e este magnífico grupo de vilões. Mas não vamos premiar nenhum deles. Hoje quero premiar personagens recorrentes. Portanto, os indicados a personagem recorrente favorito desta semana são este jovem de camiseta listrada, que participou de várias cenas no parque aquático. A vizinha intrometida, que esta semana também foi vítima da pinça do caranguejo. Joshua, que já vimos trabalhando como guia num supermercado e de garçom. O pelicano vizinho dos titãs, que geralmente aparece no começo dos episódios. E o Wanderlei, que já vimos dirigindo com o pessoal, trabalhando na feira, apagando incêndios, vestido de policial, como zelador da escola e de médico. Ah, ele já não está perfeito. Ele ganha alguns. E o ganhador é? Esguicho, esguicho. O esguicho não está participando, Clarencio. E o ganhador é Wanderlei. Uff, peraí. Vamos esperar que ele termine de se aprontar. Já está pronto? Meus parabéns, Wanderlei, nosso personagem recorrente e favorito desta semana. Deixa eu e os Fijinhos em paz! E antes de irmos, vejamos o que aprendemos esta semana. Que Polar sabe tricotar? Que o irmão do Rigby é um excelente karateka? Que é assim que se dobram meias? Que quando o mutano assoa o nariz, faz barulho de elefante? Que Steven não cresceu desde que tinha oito anos? Que os caranguejos têm muita força em suas pinças? Que Jeff pensa demais nas coisas? Que as calças não foram feitas para dinossauros? E que Richard tem uma grande facilidade para gerar... Caos. Caos. Prontinho. Caos. E tudo isto aconteceu esta semana no Cartoon. Quase esqueço que Vigília também rima com família. E além disso, esta canção rima com conspiração. Conspiração. Steven, se todas as Crystal Gems são chamadas pelo nome da sua Pedra de Poder, por que ninguém te chama de coarço? Hashtag dúvida. Hashtag nome composto. Ai, eu já volto. Garnet, Pérola, Armetista, alguém!